Amores da minha vida Querem aprender esse olho aqui Essa maquiagem simplérrima E eu acho muito legal, muito linda Para diversas ocasiões São cores bem suaves Mas aí a gente lançou um delineado aqui Que eu vou dar o pulo do gato Para você que não sabe fazer delineado E tem trauma, tem pavor Você hoje vai aprender a fazer De uma outra forma Utilizando um outro material Que para começar você vai se dar muito bem Então presta bastante atenção nesse vídeo Porque vai ser bem interessante para você Então a maquiagem a gente vai usar cores bem Eu estou utilizando tons de rosa e branco E a gente vai fazer Estou com cílios, obviamente Coloquei cílio postiço para dar um upgrade É essa a nossa make de hoje Estou utilizando a paleta look da Monster High Já falei dela para vocês Inclusive lá no snap Mostro muitas coisinhas E vamos utilizar as cores Rosa escurinho E rosa mais claro E também esse branquinho daqui Somente essas três cores que nós vamos utilizar Então vamos começar logo Para não demorar muito A gente vai utilizar Nosso velho durex de guerra Para facilitar a nossa vida Fale em o que quiser Mas nós vamos utilizar ele Vamos colocar aqui No final do nosso olho Fazendo uma diagonal com o final da sobrancelha Tá Vamos colocar aqui Isso Aí a gente vai utilizar Aquele tom de rosa mais escuro Que eu mostrei inicialmente Deixa eu tirar os pincéis da própria paleta Para poder facilitar Que é esse aqui Tá Mas vamos utilizar primeiro Esse tom de rosa mais escuro É um rosa mais queimado Vamos fazer o côncavo Estou utilizando o pincel De topo reto Mas pode ser qualquer pincel Mais chatinho que você tenha Não utiliza pincel muito fofo aqui Agora não Tá E traz Até um pouquinho mais Da metade dos seus olhos Aí você faz Aqui na diagonalzinha E vem trazendo até aqui A metadinha Tá vendo Pigmenta bastante Embora seja uma maquiagem simples A gente quer que as cores Apareçam sutilmente Aí agora Eu vou utilizar Um outro pincel Também chatinho Pra usar Fazer o restinho do olho A parte interna Com o rosinha Mais claro Vou fazer aqui Encontrando com esse rosa Mais escuro Não leva até lá em cima Da sobrancelha não Tá E a gente encontra aqui Como são dois tons de rosa Não vai ficar marca Então beleza Feito isso A gente pode Só tirar O excesso Desse rosa Que já é bem clarinho Desse próprio pincel E colocar o branco aqui Gente O branco É o branco É esse aqui Que eu adorei ele Pra fazer Iluminação de sobrancelha E cantinho dos olhos Vocês gostam desse efeito Aqui assim ó Adoro isso Aqui só deposita Tá Não espalha muito não Aqui é pra ficar mais Mais marcadinho mesmo Bem rentezinha Sobrancelha Rentezinha Sobrancelha E encontra Com aquele outro rosa Tá Tá achando Que Deu uma apagadinha Naquele rosa Mais escuro Onde foi para o meu pincel Volta lá E bota mais um pouquinho Sem estresse Maquiagem é vida Não é estresse Maquiagem é pra deixar a gente Maravilhosa E não estressada Por isso que hoje Você vai aprender Um delineador Decente Tá Vamos bem Pronto Pronto Aí eu Agora que eu tenho mania de fazendo De limpando Pega um pincel bem fofalete Meu cílio Tá cheio de pó Tá vendo Aí eu vou fazer já Aqui Essa pecadinha aqui Já dou uma Limpadinha aqui assim Pronto Só pra Que eu sou fresca Agora você vai fazer Seu delineador Com o que? Com lápis Esse lápis da Fenza Ele é muito pigmentado Se tudo der errado E você não conseguir fazer Como eu vou te ensinar agora Você vai utilizar Essa bundinha dele aqui Que é justamente Uma esponjinha Pra você esfumar Caso der errado Mas você vai conseguir Até porque você botou O nosso amigo durex Vai pegar ele Esse é o preto Tá Você está com o durex Aqui Primeiro faz A linha d'água Linha d'água Essa linha aqui Olha gente Saiu eu do quadro Meu Deus do céu Vem até o final Nada de se terminar aqui Eu tenho horror disso Aí fica Aqui tudo branco Vocês estão me vendo Então né Aí ó Aqui já começa a brincadeira Aí você puxa E aí Você vai fazer A diagonal Pra cá Uma diagonal Tranquila Fininha Rentinha Os cílios E ó Com o lápis Traços curtos Vem de pouquinho em pouquinho Quando chegar mais ou menos aqui Você não vai continuar fazendo por cima Você vai abrir seus olhos E vai fazer por dentro Pra ficar mais suave Então ó Presta atenção aqui Vem com a mamãe Ó Chegou aqui Ó Por dentro Levinho Só pra dar acabamento Cala Manchou ali Não tem problema não Depois é só a gente passar Uma sombrinha preta ali Que a gente Ajeita Pronto ó Mas já melhorou Tá Aí Por dentro Uma coisa que tá errado no meu Que a ponta do meu já tá grossa Deixa sempre bem apontadinho Ele vem com apontador Gente Isso aqui é maravilha Esse pincel vem Essa ponteirinha de esponjinha Pra você esfumar E ainda vem com a ponteirinha de apontador Então Aponte ele Não faça com o meu não Tá Tá amor bem E aí você puxa Até quase Aquela O início da iluminação Da sobrancelha Aí Você Já vai tirar o seu durex Feito isto Você vai descobrir Algumas coisas Que ficou muito alto Que tá muito próximo da sobrancelha Esse aqui tá menos Tá vendo Então você vai fazer Os ajustes Ou com o pincel Borrachinha Que é essa pontinha Do próprio lápis Você vai Apagar Ou com O pincel de De corretivo Ou você vai dar uma Melhor A gente vai utilizar O próprio O próprio Iluminador O branquinho Pra dar uma quebrada Ó Carla Borrou Não tem problema Você vai pegar Uma sombra preta Qualquer sua Que você tenha E vai fazer Os ajustes Com um pincelzinho Bem Bem Curtinho Assim Esse pincel Vai ser só Pra depositar E Dar acabamento Pronto Com um pincelzinho Que você utilizou O rosa escuro Você volta E passa Aqui embaixo Rente os seus cílios Inferiores Tá É sempre legal Você passar Rente os seus cílios Inferiores A mesma cor Ou uma cor Bem similar A que você utilizou Na sua pálpebra Agora Eu vou Usar meu Corvex Primeira vez Que eu fiz isso Meu marido Achou que eu ia Arrancar a córnea Que eu ia fazer Um transplante De córnea Ficou apavorado Eu achei que era um transplante cirúrgico Isso aqui é horrível Agarro o bichinho Aqui Viro um pouquinho Conto até 10 Bato papo com vocês E o que eu vou fazer agora Eu vou colocar os cílios E depois eu volto Pra mostrar com os cílios E terminar de limpar Aqui de dar acabamento Tá bom? Aguardem que eu já volto Amores Voltei já com meus cílios Colados Eu tenho um pouquinho De cola ainda Pra secar Mas aí agora A gente já vai finalizar Botar mais um bocadinho De branquinho aqui E aí a gente vai Utilizar o iluminador Qualquer um que vocês tenham Mas eu vou utilizar Uma misturinha desse aqui Bem clarinho Com esse aqui Que é um pérola Da minha palheta Sleek Silhouette Da Coastal Scents E vou passar bem aqui Bem aqui Bem aqui Ai ficou linda Bora maquiagem assim E facinha de fazer Eu botei cílio Porque eu quis botar Mas não precisava Enchia de máscara de cílios Botava um Corvex E pronto Estava pronta Tá? A gente Fez A gente não fez nada Quem fez foi eu sozinha Olha Já cheguei com a boca pronta Eu utilizei Esse batom aqui Que é o Fúcsia Da Fenza Que dá essa boca linda Rica Maravilhosa E agora Eu vou dar só Uma selada Com o próprio branco Aqui No topo do nariz Aqui Fazendo iluminação Com a minha esponjinha E pronto Tá pronta A nossa maquiagem Gostaram Meus amores Digam pra mim Fale-me tudo Gostaram? Não gostaram? Ah Gosta aí Vai Deixa de ser cri cri Mentira Tô brincando Aqui a gente tem que realmente Trocar comentário Até pra eu saber O que vocês estão gostando E o que vocês não estão gostando Tá? Então é isso Amores meus Curtam Compartilhem Divulguem pra todo mundo Um beijo grande E até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau